Música Foi o palco mais bonito onde já tocámos, sem dúvida, e lá está, tocar antes de quem tocámos é sempre uma honra, antes Jorge Palma e Sérgio Godinho, só podíamos estar muito contentes por ter estado aqui hoje. Apanhámos um excelente sunset, tivemos um público muito bom, foi muito bonito, estava um tempo excelente, o som estava muito bom. Já conhecemos as festas do mar, até porque tivemos outros amigos cá a tocar, noutras edições, e tinham sempre falado muito bem de, pronto, as festas, e então estamos com uma expectativa enorme sobre vir cá a tocar. Estava sempre que era das melhores experiências, tinham tido assim nos últimos anos a tocar ao vivo por isso. Estamos agora a preparar, a ideia será provavelmente lançar um novo registro para o ano, se tudo correr bem, a seu tempo, sem pressas. As que estamos a compor agora serão em português, são um bocadinho diferentes destas que estamos a fazer. Tocámos hoje uma delas, e claro que sim, o que nós agora queremos é voltar mais vezes, e assim que nos quiserem cá outra vez, estamos dispostos a vir.